Música Venho do meu sertão pra falar de coisas que ele tem Meu jeito assim pacato é por ser do mato, reparem bem Vejam nesta mensagem, trago coragem e amor também E muita gente chorando, sem ter nada pra colher Vem o sol escurricando, ou não para de chover Os fortes então reagem, pois o lugar é um dever Tendo exemplo na imagem de Jesus em seu poder O sertanejo é um forte E o forte tem que vencer Quanta mãe eu vi sofrendo, é muito triste dizer Meu filhinho está morrendo, mas nada posso fazer Se eu pudesse desta mágoa lhe dar algo pra beber Encheria os olhos d'água, mas nem pranto eu posso ter O sertanejo é um forte E o forte tem que vencer Lá, 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 lá Chega a tarde, a noite vinda, novo dia vai nascer Confiante espera ainda, um feliz alvorecer Enfrentando até a morte serve sem esmorecer O sertanejo é um forte e o forte tem que vencer O sertanejo é um forte e o forte tem que vencer Lá, 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 Obrigado.